Olá amigos do blog Generalidades, estamos de volta aqui na rua 32 do Parque Capibaribe, hoje é a rua Lamedas. Eu estou aqui ao lado do Sr. Severino, passamos aqui há poucos dias atrás, a Compesa tinha deixado um problema sério aqui para a comunidade. Há água escorrendo aqui, acho que vocês vão lembrar dessa matéria. Eu estou ao lado do Sr. Severino aqui, que é uma das pessoas que naquele momento também se queixava muito daquele despediço de água. Mas graças a Deus foi resolvido, né Sr. Severino? Foi resolvido, graças a Deus. Eles vieram aqui e solucionaram o problema. E agora a Deus foi resolvido. Era um desperdício muito grande de água. Agora só tem um problema ainda que é um dia assim, três não, né? Mas eu acho que é normal. O calendário da Compesa, do abastecimento. É, a Compesa com esse racionamento, a gente faz um calendário, libera água um dia assim, três não, enfim. Mas o bom seria que tivesse água todo dia, né? Todo dia, né? Porque a água é vida, né? A água é vida. Se é água ninguém vive, né? Exatamente. Sr. Severino, eu quero agradecer a sua participação, viu? E dizer ao senhor que nós estamos à disposição aqui do blog, generalidades, qualquer coisa, fique à vontade. Certo? Se quiser fazer algum agradecimento à Compesa aí, fique à vontade. Eu agradeço à Compesa porque a Compesa resolveu a situação. Aqui é o adverto, todos os dias. Tinha a ver já o dia todo. É o dia todo e agora está resolvido, graças a Deus está resolvido. Se tiver alguma bronca, bota a boca do trombone. Isso, muito bem. Tá, muito obrigado. Se tiver bronca, eu chamo você. Chama a gente, né? Ótimo. Tá aí. Agradecemos mais uma vez à Compesa por atender a população e sanar o problema. A gente, inclusive, tem outros problemas para levar para vocês, tá? Mas muito obrigado por ter resolvido isso aqui. Fausto Neto e Jacauna Medeiros do blog Generalidades. Fausto Neto e Jacauna Medeiros do blog Generalidades.